Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu bebo, é pra esquecer o nome daquela fulana Disse que me amava e agora me engana E hoje as sombras linhas de noite sem dormir Eu bebo pra esquecer o que ela me fez e também o seu rosto Eu bebo tudo pra esquecer o desgosto Eu bebo mesmo, eu sou o pior corno no Brasil Eu bebo, eu viro tudo com ela abaixo Eu bebo pra ver se faço um despacho E mando esta vaca pra puta que pariu Então me diga qual é o nome dela É Regina, não É Amaralina, não É Sibirina Eu já vivi tanto que me confundi Então me diga qual é o nome dela É Telma, não Então é Selma, não Era Joelma Eu já vivi tanto que me esqueci Na mesa do bar onde bebo Eu sou humilhado Me chamam de corno manso e de viado Dizem que eu não mereço viver Talvez, quando leva chifre não dá porrada Não merece respeito, não merece nada Acho que só me resta beber até morrer Me dói demais no coração E eu tomo conhaque Jói de casaque Fernet de araque Peço ajuda aos céus Mas Deus já não me escuta Eu preciso tirar o nome dela Do meu pensamento Eu preciso acabar com este sentimento Eu preciso esquecer aquela filha da puta Então me diga qual é o nome dela É Luciana, não É Mariana, não É Adriana Eu já vivi tanto que me confundi Então me diga qual é o nome dela É Elisabeth, não Mariotete, não Será Claudete Eu já vivi tanto que me esqueci Eu já vivi tanto que me esqueci E eu já vivi tanto que me esqueci E quer saber O chifrecinho não mata ninguém É só passar uma lima E tudo fica bem E se for comparar os chifres Dela com os meus Ela tem muito mais pra beber do que eu Eu só tenho dois Ela tem mais de cem E fui eu que pus Boa noite Boa noite E será que eu tenho uma vez Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite